Van Zeller's Douro Esse vinho do Douro é tipicamente da região também Ele tem sete castas típicas portuguesas Algumas típicas do Douro, outras típicas de uma região vizinha Um vinho muito rico de aromas Tem alcaçuz, tem muitas frutas negras, pimenta Em boca ele tem um vinho também muito agradável Que tem bastante acidez combinando com o tanino Então é um vinho que fica bem equilibrado, bem gostoso E ele faz uma ótima parceria com o arroz de pato Também é um vinho que eu recomendo que seja aberto com uns 40, 50 minutos de antecedência